Quando amanheceu E amanheceu O sol raiou na certeza do teu olhar Que secou do meu ser todo branco Meu quebranto maior do que o mar Trouxe o amor incontido Que é dom de quem só sabe amar Que secou do meu ser todo branco Meu quebranto maior do que o mar Trouxe o amor incontido Que é dom de quem só sabe amar Eu tinha certeza de ter sonhado Um mundo melhor cheio de poesia Pior que sofrer é não ser amado Descendo sem paz Minha fantasia Quem vaga na noite já não sou eu Porque no meu mundo amanheceu Quem vaga na noite já não sou eu Porque no meu mundo amanheceu Amanheceu Quando amanheceu O sol raiou na tristeza do meu olhar Que secou do meu ser todo branco Meu quebranto maior do que o mar Trouxe o amor incontido Que é dom de quem só sabe amar Que secou do meu ser todo branco E secou do meu ser todo branco Meu quebranto maior do que o mar Trouxe o amor incontido Que é dom de quem só sabe amar Eu tinha certeza de ter sonhado Um mundo melhor cheio de poesia Pior que sofrer é não ser amado Descendo sem paz Minha fantasia Quem vaga na noite já não sou eu Porque no meu mundo amanheceu Quem vaga na noite já não sou eu Porque no meu mundo amanheceu Quem vaga na noite já não sou eu Porque no meu mundo amanheceu Quem vaga na noite já não sou eu Porque no meu mundo amanheceu Tchau, tchau.